Um surto de casos de diarreia e vômito, diarreia e vômito, foi divulgado esse surto nessa quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Entrefolhas, a cidade querida, né? Ainda não se sabe a causa, né? A Secretaria alerta a população para os cuidados com a água e alimentação, né? Para isso, é preciso que todas as pessoas façam uso de água filtrada. E para quem não tem filtro em casa, a orientação é que dê aquela ferventada na água, né? Antes do uso, né? Também ajuda demais, né? A Prefeitura está investigando as causas, a gente vai acompanhar de perto isso aí, né? É.